Música Salve salve ai ó Bom dia Tá rolando ai Tá vendo ai ó Rabiolinha Amarela Laranjada Tá vendo ai Essas aqui são cabelinho de anjo Todas essas aqui É cabelinho de anjo Até essa ultima laranjada Amarela É carioquinha Tá vendo Lá de cá verde Vermelha Tá vendo ai Tá vendo que top Pular pra essa outra aqui ó Tá vendo ó Olha essa outra verde Que top Olha azul Preta Mais vermelha Amarelinha Verde Amarelinha Verde E aqui umas unidades de carbono Tá vendo ai ó Você que precisa ai ó Quiser tá fazendo suas encomendas Olha o que van definition Paranjada E aqui Situation Aqui E aqui Amarelinha